Então, deu para perceber como o arquiteto de soluções é uma figura importante num projeto? Ele vai ter que pensar em muitas coisas, ele vai ter que definir muitas coisas, né? Muitas vezes desenhar ou até documentar o que está na cabeça dele ali para ficar claro para todo mundo. De repente você está ali num processo de pré-venda e na pré-venda é preciso sim gerar uma proposta, entregar ali para o cliente, às vezes você trabalha numa consultoria, isso é super comum hoje em dia, e na consultoria vai se pedir ali para o arquiteto de soluções ajudar no momento da venda, né? Ele entender o que é a necessidade ali do cliente e fazer um documento de arquitetura, que é um documento grande, complexo, cheio de detalhes. Isso normalmente já vai junto com a proposta, né? Ou pelo menos um overview do que vai ser esse documento, ele começa a nascer ali no momento da proposta e o arquiteto de soluções ali, ele é chamado já para isso. E normalmente, né, esse próprio arquiteto depois é que segue com o projeto, ou deveria ser, né? Se ele não segue com o projeto depois, é sinal que a própria companhia ali não está dando tanto valor assim para o papel. Mas é importante, porque ele idealizou no começo. Se ele continua com o trabalho, definindo padrões, definindo as tecnologias que vão ser usadas, definindo a infraestrutura e etc, né, casando ali infraestrutura com o pessoal de infra e tudo mais, meu, o projeto não vai ter o sucesso que foi esperado ali no momento da venda. Ele, inclusive, pode até dar prejuízo, porque o arquiteto idealizou o negócio, tinha uma visão no começo e aquilo não foi seguido. E aí, só para a gente finalizar, é muito importante que o cara que fez tudo isso, que idealizou tudo isso, esteja muito próximo dos times, né? Hoje a gente fala muito de squad, de times ágeis. É legal que o arquiteto participe da construção, tá? Não necessariamente desenvolvendo ou fazendo toda a codificação como um dev normal, né? Ele pode até sim participar do desenvolvimento de algumas coisas mais críticas, de alguns componentes arquiteturais. Pode sim também ser um desenvolvedor, não tem problema nenhum nisso, mas ele deveria ser o cara focado nos problemas técnicos, focado na solução, né? Ajudando todo o resto do time a avançar com padrões, tanto de arquitetura quanto de projeto.